Ajuda o Senhor Anderson, ajuda o Jéssica, que os dois juntos possam constituir uma linda família para a glória do teu nome. É o amor que vem da parte de Deus, que tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Não suspeita mal, mas se alegra com a verdade. É, agradecer a minha mãe, agora é só alegria, é só alegria, é só alegria! Amém! Amém! Amém!